A agricultura moderna pede cada vez mais soluções conectadas para propor maior produtividade às lavouras. Na Expo Interdestay, no Rio Grande do Sul, que ocorreu no início de setembro, uma das novidades da case apresentadas durante a feira foram as ferramentas das suas soluções AFSConect, solução digital e integrada que realiza o monitoramento de frota, faz a gestão agronômica e gerenciamento de dados em tempo real, utilizando imagens de satélite, drones, piloto automático, telemetria, sistemas de aplicação e meteorologia para que o produtor tome decisões cada vez mais assertivas. E nesse segmento, a Farmers Edge, parceira da Casey, é responsável pelo gerenciamento agronômico e das análises dos dados gerados pelas máquinas e pelos parceiros da Casey, em tempo real. A gente tem, através do Farmers Edge, toda uma plataforma digital com informações do campo, informações agronômicas, meteorológicas, imagens de satélite fornecendo NDVI, alertas. E eu consigo ter também uma melhor gestão da minha propriedade quando eu utilizo esse sistema. Eu vejo exatamente, através da imagem de satélite que a gente está apresentando aqui, aonde eu tenho pontos de atenção dentro da área, né? E vejo qual é o problema que está acontecendo ali. Então eu torno mais assertivo na minha tomada de decisão. Também para isso, a Casey apresentou, durante a Expo Inter, suas diretrizes de conectividade no campo, apoiando a iniciativa Conectar Agro, que vem conectando o campo brasileiro de forma efetiva por meio da tecnologia 4G LTE de 700 MHz. Para que todo esse sonho aqui se torne realidade, a gente tem uma fronteira muito importante a se cruzar no Brasil, que é a questão da conexão no campo. Para a gente encabeçar essa parceria e fazer esse negócio acontecer para a gente, é extremamente importante e, mais do que isso, é necessário para cruzar essa barreira e ir adiante na agricultura. Mas foi no segmento de máquinas que realmente a Casey se destacou, apresentando nesta edição da Expo Inter o lançamento do seu novo trator Puma, disponível na versão 200, 215 e 230. Trator que tem como principal diferencial seu novo fluxo hidráulico de 180 litros por minuto, 20% maior do que o modelo anterior. E um destaque desses novos tratores Case e modelo Puma, é que eles podem vir como opcional com esse levante, com capacidade para 3.900 kg. A nova série Puma 230, ela conta com especificações diferenciadas em relação às linhas anteriores, 12 LEDs, melhora no cubo central, mas conta com toda a tecnologia da linha Puma, o sistema Power Boost, que vai acrescentar cavalagem em atividades agrícolas que exigem maior potência, em até 35 CVs. Um ponto importante também é o sistema APM, de sistema de gerenciamento automático de produtividade. Esse sistema vai trocar as marchas dessa linha Puma também automaticamente. Esse trator fica mais versátil. Tivemos um milho maravilhoso, um milho maravilhoso também em termos de preços. Estamos enxergando que vamos ter uma soja novamente record. No mercado de trator estamos tendo uma performance muito melhor que foi o 2018. E provavelmente o final, o último trimestre vai ser um trimestre que todo mundo estava esperando, um trimestre extremamente positivo. Voltado a quê? Voltado a um 2020 que provavelmente vai ser ainda maior e ainda melhor. Voltado a um 2020 que provavelmente vai ser um trimestre que 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 vai ser um trimestre.